A prefeitura de Ananideua nem sequer, nem sequer convida a gente pra ter um plano de coleta seletivo em Ananideua. Isso daí é um desrespeito com os catadores de material reciclável que vem há anos e anos trabalhando, defendendo o meio ambiente de graça. Mas agora a gente tá mais unido do que nunca. A gente tá reivindicando sim pelo nosso direito. Nós temos nosso direito, nós queremos nosso direito. Catador unido jamais será vencido e catador organizado jamais será pisado. Então nós estamos aqui mostrando a nossa cara, já chega de estar escondido debaixo do tapete. Ele quer mais uma vez colocar a gente debaixo do tapete? Varrer como lixo? Não! Porque agora a gente sabemos o nosso direito, a gente não vai se calar. Tem verba destinada pro resíduo sólido, tem verba pra inclusão social dos catadores. E a gente não vê. Só é curso de capacitação, curso de capacitação e infraestrutura não tem para nós. Só curso de capacitação. O que a gente vai fazer é só curso de capacitação. Cadê centro de triagem? Pra as cooperativas e associação que não tem. A gente vai catar o nosso material, coletar o nosso material na rua e fazer a coleta seletiva no meio da BR? É isso que o prefeito quer? Coletar e fazer a coleta do material reciclável, distribuir na rua e fazer a nossa separação do nosso material na rua? Porque não tem centro de triagem, não tem galpão digno pra categoria? Nós estamos aqui defendendo o nosso direito e a gente queremos que seja respeitado, que eles venham pra ter uma conversa conosco. Porque até agora só é enrolação. Para de enrolação. A gente não quer mais enrolação. A gente quer coisa concreta pra nós, pra nossa categoria. É isso que a gente está nos reivindicando.